Denis, esse é o seu Mega Drive e o problema dele é que ele não faz a leitura de cartuchos americanos, somente cartuchos japoneses, então é necessário fazer o chaveamento dele e agora fazer um teste. Uma observação importante é que essa chave aqui não está legal. Após essa mensagem, somente para Sega Genesis, modelo NTSC e no sistema PAL, que é o sistema europeu. Agora com o cartucho japonês, o aparelho roda perfeitamente. Farei agora um teste de funcionamento para testar o desbloqueio da placa, esse desbloqueio não tem a chave. E aí 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 Agora eu farei o teste com outro cartucho, para a gente terminar essa função demo. Funcionamento perfeito. Agora o cartucho japonês, que rodava normalmente. Rodando perfeitamente. Rodando perfeitamente. Agora o meu cartucho, agora o meu cartucho Street Fighter. É isso aí, funcionando perfeitamente. Fiz a troca de todos os capacitores. Fiz a troca de todos os capacitores. Agora estão todos novos. Tudo perfeitinho. E futuramente, você faz a manutenção das chaves de comando. R$ 0.1,2,2,5... Isso aqui. O potenciômetro. O reset... A limpeza da placa... E a reversão... Pra ntsc. Esse aparelho vai ficar bem bacana Mas agora a primeira parte da manutenção preventiva já foi executada Que é a parte mais importante E agora é só aproveitar Esse aparelho está muito bacana, muito bonito A placa já está montada no gabinete Essa é a aparência dela E o próximo passo será fazer o chaveamento E os testes de funcionamento Ficaram bem bonitos Alinhar eles direitinho Eu acho que fica feio quando os capacitores ficam deitados assim Vamos deixar todos alinhados Aqueles capacitores né, tá vendo Estão todos deitados Só que corre o risco de puxar e trincar Mas é isso aí, ficou perfeito O aparelho está pronto E agora eu farei o primeiro teste de funcionamento O cartucho que funciona somente com ele desbloqueado Estão rodando perfeitamente Agora irei desligar o destrago Está na posição onde deixa o aparelho original Aí aparece a mensagem Aí eu teste com outro cartucho Agora o cartucho japonês Ele está na função Com a chave pro lado Mantém a originalidade Rodando perfeitamente Voltando para o outro cartucho Vai aparecer que está bloqueado Agora Mudando a chave de posição É isso aí Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança por ter deixado o seu aparelho comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais Até mais Tchau Tchau